Música Prezados amigos, internautas, nossos ouvintes, nessa oportunidade eu desejo que a bênção de Deus, a paz de Jesus, da Santa Avó Rosa, da Mãe Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo esteja consigo, para lhes ajudar a vencer na vida, para lhes dar coragem, para lhes dar sabedoria, para que possa viver de conformidade à vontade de Deus. Quero falar nessa oportunidade de uma data muito especial para todos nós apostólicos. Quero lhes falar da data 5 de maio. 5 de maio é um dia em que um grande profeta de Deus encerra a sua vida em um corpo físico à frente do seu povo nesta terra. Estou falando do dia que o Santo Irmão Aldo deixa a vida do seu corpo, para em espírito comandar todo o seu povo, seus filhos, e inclusive aqueles que vierem crer na mensagem que é ensinada através dos púlpitos de nossa igreja e da hora milagrosa. Entendam, prezados ouvintes, que o Santo Irmão Aldo assim o fez, porque mesmo na vida do corpo, não precisava ele estar em corpo presente para um das criaturas ou dos seus filhos, ou das pessoas, que depositando fé no poder que ele tem em suas mãos, hoje em espírito, não precisava ele estar presente para a pessoa receber um milagre e ser beneficiado. Temos inúmeros testemunhos de pessoas no sertão, em cidades distantes da cidade de São Paulo, quando passava por situações difíceis, clamava pelo poder do Santo Irmão Aldo e era atendido. Pois no dia 5 de maio, ele deixa a existência do seu corpo físico e em espírito continua atendendo, socorrendo, livrando e libertando todos aqueles que deposita fé e confiança no poder que ele recebeu de Deus para exercer a missão de um profeta e de um pastor do rebanho de Jesus nesta terra. Além de suceder o Espírito Consolador, a frente desta igreja, como um pai, como um amigo, como um irmão. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, ele estava com suas mãos estendidas para nos ajudar a vencer e, principalmente, para nos socorrer. por isso, esse dia 5 de maio de nossas memórias nunca se apagará, porque somos testemunhos oculares do grande poder que presenciamos e, principalmente, que ouvimos através de seus sábios conselhos. 5 de maio para nós é uma data memorável, porque temos a certeza que, em espírito, o Santo Irmão Aldo continua vivo entre nós, porém, não temos mais o mérito e o privilégio de contemplarmos o seu corpo físico. Por isso, Senhoras e Senhora, você que está passando por situação difícil, se entrega a este Santo de Deus. Ele recebeu o poder, a autoridade de ter anjos sobre o seu comando para, quando o Senhor clamar pelo Santo nome, Santo Irmão Aldo, me socorre, Ele está pronto para te socorrer. Então, entrega todos os seus problemas do Santo Irmão Aldo e pode ter certeza que você viverá em paz porque contará com o Santo de grande poder para lhes ajudar a vencer. Amém. 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 Amém.